Olá, você está recebendo esse vídeo para a gente te explicar como você vai fazer a sua próxima consulta online. Então, é muito simples, você vai colocar no seu computador ou no seu telefone, WIC Smart, aí você vai abrir na web, e aqui você clica no Participant Login. Você indo aqui para baixo, você vai clicar no Estádio de Massachusetts, e aqui já colocar o número que a gente vai te dar. Eu vou colocar o número que é o número que a gente usa, né? Mas aqui vai ser o número que a gente te passou. Aí você começa, e vai ter inglês, espanhol e português. E aí, no seu caso, você clica no de português. E aqui tem todos esses módulos, tá? Então, para você ver, eu coloquei meu número, e aí já tem aqui um que eu fui começado. Você não precisa fazer tudo no mesmo dia, são só 10 minutos, mas você pode escolher qualquer um desses e fazer. Então, por exemplo, eu vou escolher esse aqui. E assim que ele carregar, você vai vir para baixo, e o botão verde aqui embaixo vai aparecer para você iniciar. Tá? A pessoa vai falar, você vai escutar a voz falando, e assim que ela termina de falar, o que está no slide, todo esse slide aqui, aí você está vendo que apareceu o botão próximo, salvar, ou aqui é para você voltar. Aí eu vou clicar no botão próximo, e aí ele começa. Se você quiser parar agora, você precisa esperar aparecer o botão do meio, que é para salvar, e aí salva naquele momento. Aí, se você não quiser acabar, você aperta no botão salva, ele salva e volta para onde estava. Viu como é fácil? Agora é só clicar no link abaixo, usar o seu número que a gente te forneceu junto com essa mensagem, e terminar o módulo até o fim. E a sua consulta está pronta.